O vereador Alisson Ferreira foi líder do prefeito aqui na Câmara Municipal por um bom tempo, mas ontem em sessão, no caso, deixou de ser o líder do prefeito aqui na Câmara Municipal. A gente vai conversar agora com o vereador para a gente poder entender o porquê realmente que ele deixou a liderança do prefeito aqui na Câmara Municipal. Vereador, na verdade foi uma notícia que pegou todo mundo em surpresa. Exatamente. Ontem mesmo eu fiz o comunicado, fiz ao gabinete do prefeito, também comuniquei à Câmara de Vereadores, a minha retirada da liderança do prefeito. Mas, na verdade, para mim pouco muda se eu sou líder do prefeito ou não. Eu continuo com minhas funções como vereadores, todos os projetos de interesse do município, interesse da coletividade, que atendam às necessidades da população, nós somos parceiros, estamos juntos, para o que vier ao bem da sociedade. Como todos os vereadores vêm se portando durante essa legislatura, nós conseguimos estar ajudando o poder executivo sempre que necessário, mas eu preferi me retirar da liderança do executivo, para que eu tenha alguns outros projetos também, projetos para o ano de 2019, que eu tenha mais liberdade para conduzir esses projetos. Mas, de uma maneira geral, nós desejamos que o prefeito Luizão, que o vice-prefeito Fabrício tenham uma boa gestão, consigam realmente dar um direcionamento, um norte para a nossa cidade, que vem passando por questões, por situações de instabilidade jurídica, instabilidade política muito grande, e isso afeta a vida do nosso cidadão. Acaba prejudicando, os processos acabam sendo mais lentos, a captação de recursos com deputados, com parlamentares, acaba sendo prejudicada. E o que nós precisamos realmente é um planejamento, unir Rolim de Moura em torno de um único partido, que seja o nosso município, que seja a nossa cidade, que nós precisamos pensar no bem da coletividade do nosso município. Surgiu rumores, até porque a dona Elisa era uma da secretária aqui do município, ela acabou sendo dispensada pelo prefeito. Ah, o vereador deixou porque a mãe dele foi... São rumores. A gente quer saber se realmente isso procede, se o motivo seria isso também. Não, não procede. Não tem nada a ver com relação à exoneração da secretária de Assistência Social, que era minha mãe. Minha mãe foi secretária de Assistência Social antes de eu ser vereador, bem antes, pela competência e pelo trabalho. Antes ela trabalhava no Centro Educacional de Rolim de Moura, foi diretora daquela instituição, foi diretora da Casa da Criança, tem trabalho prestado na área da Assistência Social e deixou a sua marca, deixou o seu legado em Rolim de Moura, contribuiu muito. A Secretaria de Assistência Social vinha prestando um trabalho bastante bom, um trabalho bem bacana junto às comunidades, junto ao círculo de atendimento que vinha prestando, mas não tem nada a ver com a exoneração dela. Isso é tranquilo. Nós sabemos que os cargos do Executivo são de propriedade e o Executivo tem a melhor maneira de gerir a máquina, ele entende como que deve ser feito. Nós entendemos realmente. O prefeito é prefeito, vereador é vereador e tem que trabalhar separado, tem que trabalhar unido para Rolim de Moura, mas cada um tem a sua parte do trabalho comum. Obrigado. Obrigado. Obrigado.